A Secretaria de Saúde aqui do município de Rolim de Moura está fazendo um convite a todos aqueles que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para nessa quarta-feira, dia 18 de agosto, comparecer às unidades básicas de saúde a partir das 8 horas da manhã, tanto no município de Rolim de Moura quanto no distrito de Nova Estrela. As pessoas que poderão ser atendidas nessa quarta-feira serão as idades de 18 anos acima. Vale salientar que a Secretaria de Saúde deixa claro que é importante todos tomarem a primeira dose e também a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Lembrando também que os mesmos procedimentos de prevenção, como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social, ainda são de suma importância. Rolim de Moura já está caminhando para quase 100% da população vacinada. Não se esquecendo dos documentos necessários, CPF, o cartão do SUS, cartão de vacina e o comprovante de endereço. Em especial, procure a unidade básica de saúde do seu bairro ou da sua região.